Olá a todos! Sejam bem-vindos, terceiro ano, a nossa aula de informática. Essa aula de hoje é uma aula de recuperação, certo? Então, nessa aula, antes do tio começar, eu queria dizer o seguinte. Está com alguma dúvida? Não entendeu muito bem o que o tio falou ali naquela parte? Volta e assiste aquela parte que você ficou com alguma dúvida, certo? Não custa nada, né? Então, nessa aula de informática de hoje, a gente vai iniciar falando sobre esses assuntos aí, ó. Que a gente viu no decorrer do ano, né? Esse ano que teve esse problema aí da Covid, mas mesmo assim a gente viu muito, 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 muito assunto. E esses daqui foi o que o tio destacou para vocês, ok? Vamos começar com o hardware. O hardware, certo? É o que? Vocês lembram? O tio já falou sobre isso. Hardware. Ou então, hardware. Hardware, no caso, é a parte física do computador. Aquela parte que você pode pegar. Como, por exemplo, o mouse, certo? Então, posso chamar o mouse de hardware. Posso chamar o teclado de hardware. Posso chamar o monitor do computador de hardware. Toda parte que eu posso pegar, a gente chama de hardware. O pendrive aqui, até tem essa palavra aqui embaixo, pendrive, né? O pendrive é o hardware. Ele é desse tamanho e serve para quê, hein, turma? Serve para armazenar, né? Guardar arquivos, certo? E transportar esses arquivos de um canto para outro. Então, o pendrive, ele tem essa função de transportar arquivos de um canto para outro. Eu faço a transferência dos arquivos que estão aqui. Por exemplo, nesse vídeo. Se eu quiser transportar ele desse computador para outro, eu posso utilizar o pendrive. Onde eu faço a transferência desse vídeo para o pendrive. E depois, no outro computador, quando eu conectar o pendrive, ligar o pendrive do outro computador, eu posso acessar o vídeo. Então, em resumo, o pendrive serve para guardar, né, armazenar arquivos e transportar eles de um canto para outro, certo? E esses arquivos, tanto do pendrive, como no computador, certo? Existe uma coisa. Existe um código que só o computador entende, certo? Que é a linguagem binária. O computador, ele não entende um A, ele não entende um B, certo? Ele não entende que esse vídeo aqui, que isso daqui é um vídeo, ok? Ele entende só uma linguagem, que é a linguagem binária. E essa linguagem binária é formada de zeros e uns. Várias sequências de zeros e uns. Então, sempre lembrar que se em algum momento alguém perguntar para você, ou então alguém, se você quiser falar para alguém, você conhece a linguagem, sabe qual é a linguagem do computador? O que ele entende? É a linguagem binária, formada por sequências de zeros e uns. Ok, turma? Então, espero que vocês não tenham nenhuma dúvida nessa questão aqui da linguagem binária, certo? E nós temos também essa palavrinha aqui, bit, que a gente já estruturou em alguma aula anterior. O bit, certo? É a menor unidade que existe em nosso computador. A menor, certo? Ele ocupa o menor espaçozinho dentro do nosso computador. Então, sempre lembrar que o bit, né? O bit é a menor unidade que existe em nosso computador. Além disso, nós temos o quê? A placa de rede. Olha só. Placa de rede, tio. Isso me lembra alguma coisa referente à internet. Então, isso quer dizer que a placa de rede é um dispositivo, é uma placa, né, no caso, que serve para quê? Para conectar o seu computador à internet, à rede mundial de computadores, certo? Então, sempre lembrar que a placa de rede, ela serve para conectar o seu computador à internet, à rede mundial de computadores. Por isso que o nome é placa de rede. Por ser a placa responsável por conectar você à rede mundial de computadores. Isso eu repeti um monte de vezes. Não precisava nem repetir assim, que eu já estou craque nessa parte. Muito bem. Então, continuando, nós temos aqui, ó, a palavra inteligência artificial. Eita, esse assunto aqui é bem legal. Por quê? Onde nós encontramos inteligência artificial, turma? Lembra aí? Onde que nós podemos encontrá-las? Será que no celular tem inteligência artificial? Tem, né, turma? Existe inteligência artificial no celular. Nós temos o Ok Google, né? Nós temos a Siri, né? Que são inteligências artificiais que interagem com a gente. A gente faz uma pergunta ou então faz um comando por voz e aquele dispositivo, no caso, um celular, né? Ou então até um computador. Ele vai realizar aquela ação por você. Certo? Então, existe inteligência artificial em vários e vários locais além do computador, viu, turma? Não é só no computador nem no celular. Até as TVs também já tem. Entre outros dispositivos que eu não vou precisar entrar nesse momento aqui, nesse assunto. Mas, por exemplo, a TV, TV Smart. As TVs Smart, elas também, os modelos mais atuais, elas possuem inteligência artificial. E essa inteligência, ela faz o que? Ela vai interagir com você. Certo? Através de voz. Ok? Então, inteligência artificial, né? É tudo aquilo que interage com você, né? Que existe, certo? Um nível de inteligência a ponto de conseguir interagir com a gente. Certo? Com você. Além disso, nós temos também o navegador de internet. Navegador de internet, o que é isso? É um barco que tem na internet? Navegador de internet, turma, é um aplicativo, né? Um programa, no caso, que tem instalado no computador que nós utilizamos para acessar os sites. Se eu precisar ir até um site de notícias, eu preciso primeiro abrir o navegador de internet. Porque só a partir do navegador de internet é que eu vou ter acesso aos sites. Certo? Nesse momento, eu não vou falar aqui o nome de vários navegadores que existem aí. Não tem necessidade. O importante é que vocês saibam que o navegador de internet, ele serve para quê? Para abrir os sites. Certo? E é onde você navega por todo o site. Por exemplo, eu quero abrir uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa. Se eu quero fazer a pesquisa, então, onde é que vende aquele sanduíche maravilhoso, gostosíssimo, né? Então, no computador, primeiro eu vou abrir o navegador de internet para poder navegar procurando por essa informação. Certo? Então, é muito importante o navegador de internet e em todos os computadores que estão ligados, conectados à rede mundial de computadores, à internet, nós temos que ter esse aplicativo, esse programa instalado. Aí, nós temos também os ícones. Ícones, turma, é o quê? São os símbolos dos aplicativos, dos programas, né? Por exemplo, aqui, nós temos, eu estou mostrando para vocês agora, aqui vários ícones. Olha só. Então, cada programa, certo? Cada arquivo no computador, ele vai ter o seu próprio ícone. Certo? Então, ele, tipo assim, eu tenho dois programas que eu posso utilizar para fazer desenhos. Os dois vão ter ícones diferentes um do outro. Eles nunca vão ter os ícones iguais. No nosso celular, por exemplo, aquelas figurinhas nos aplicativos, a gente chama de ícones, que são os símbolos dos programas. Às vezes, a gente nem lê o nome daquele aplicativo. A gente já conhece só pelo ícone. Não é isso? Veja como o ícone, ele é tão importante. Ok? Além disso, nós temos também o Paint, né? O Paint é aquele programa que a gente utiliza para fazer desenhos no computador. Então, nós utilizamos ele muito para desenhar, né? Usar nossa criatividade e montar aquele desenho bem criativo, bem bonito. Ok? E, para a gente finalizar, nós temos o cursor. Tio, o que é cursor? Meu Deus do céu! Não lembro mais o que é isso não, tio. Turma, cursor é aquele tracinho que fica piscando, aguardando você digitar algo. Por exemplo, eu vou abrir aqui. Certo? Pronto. Olha só. Deixa eu abrir aqui. Pera aí, deixa eu só limpar essa bagunça, né? Porque está atrapalhando. Vou fechar isso daqui. O cursor é esse tracinho aqui, ó. Piscando. Certo? E ele é o local aonde define aonde é que vai ser digitado o texto. Veja aí. Certo? Então, cursor, né? É o tracinho que fica piscando. E ele sempre vai estar no local aonde sai o texto. Se o cursor que é esse tracinho piscando estiver bem aqui e eu escrever algo, eu vou digitar agora. Pronto. Então, só vai sair, só vai aparecer as letras no local onde está piscando o cursor. Ok? Então, com isso, turma, a gente finaliza, tá? Essa parte da nossa aula. Aí vocês têm uma atividade avaliativa no TV, certo? Então, prestem bem atenção nessa aula. Se você está com alguma dúvida em alguma parte, volta o vídeo, assiste lá e tenta responder o seu TV. Tá bom? Com isso, o tio vai ficando por aqui. Uma ótima atividade a todos, uma ótima semana, certo? Muita saudade de todos vocês. Espero logo, logo estar junto com vocês, né? Nessa caminhada. Então, o tio vai ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!